Capítulo 4 Zeca é parada pela policial Geisa em uma blitz chegando no Rio de Janeiro Rui faz de tudo para ficar com Ritinha Ivana pede para ir morar sozinha Joyce briga com Eugênio Zeca fala com Nazaré sobre Ritinha Ritinha fala para Marilda que irá para o Rio de Janeiro com Rui Silvana indica uma arquiteta para ajudar Eugênio com o projeto de seu escritório Cirilo planeja uma viagem com Caio Aurora se desentende com Rubinho Bibi e Caio se veem na rua Bibi é roubada no ônibus e acaba se acidentando Eugênio fica contente com o trabalho de Irene Silvana fala para Eulico que irá demorar para retornar para casa Caio pega Silvana em uma mesa de poker Ritinha faz um banho de ervas Zeca chega ao Rio de Janeiro e leva Nazaré em casa Ritinha não encontra Rui em um local marcado E resolve ir atrás dele em Belém Acreditando que o encontrará antes dele embarcar para o Rio de Janeiro Zeca se desespera ao saber da fuga da noiva Ritinha chega em Belém Música 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 Música